Os amigos de farda do Tenente Claudomiro Velasco fizeram uma homenagem ao militar, que atuou no 23º Batalhão do Corpo de Bombeiros em Parauapebas no período de 2017 a 2018. Apresentar! Olha! Tenente Velasco tinha 47 anos, dos quais 28 anos foram dedicados ao Corpo de Bombeiros. Atualmente, ele estava trabalhando no distrito de Mosqueiro, município de Belém. O militar, há uma semana, foi diagnosticado com a Covid-19 e estava internado em um hospital particular em Belém. Com o agravamento da doença, ele não resistiu e veio a óbito. O sargento Rosaíldo trabalhou diretamente com o Tenente Velasco e fala de como era o amigo de farda. Foi uma perca muito grande para a nossa corporação, haja visto que o Tenente Velasco era uma pessoa de boa índole, um militar exemplar, bastante brincalhão, jamais via ele estressado e, infelizmente, essa pandemia veio a levar a ceifar a sua vida. Num momento tão desgastante que nós estamos tendo em todo o mundo, um dos nossos militares pereceu perante essa grave pandemia que está ocorrendo pelo mundo lá fora. Com a pandemia da Covid-19, os militares também mudaram a rotina de trabalho. A mudança maior foi na precaução, no uso do EPIs, no atendimento das ocorrências e no dia a dia, no convívio no quartel, que o nosso batalhão ficou limitado, o número de militares, haja visto que estamos evitando aglomerações e também na nossa frequência aos hospitais. Estamos bastante cuidadosos em relação ao nosso acesso aos hospitais, haja visto que nos hospitais há uma grande quantidade de pessoas infectadas com essa pandemia, com esse vírus. O sargento explica como estão sendo realizados os atendimentos para a população. O Corpo de Bombeiros continua com o seu atendimento normal, acidente automobilístico, entre outros. Mas, como eu falei anteriormente, estamos mantendo sempre a atenção e as precauções que o nosso protocolo de atendimento recorre. Corre, né?